O que está acontecendo? Por que diversos dinossauros? Estão escapando da contenção. Sabem explicar o que está acontecendo? O senhor, alguém sabotou a gente. Como assim? Ele está abrindo sem a nossa permissão a jaula dos dinossauros. Mas quem poderia ter feito isso? Mas como assim alguém daqui de dentro? Tem um espião então? Não podia confiar em certas pessoas. Droga. Você sabe daqueles dois lá? Que escaparam do Carnotauro? Sumiram, senhor, do mapa. Menos mal. Se a gente encontrar de novo eles, temos que tomar providências. Mas e a jaula do Predador Alpha? Está com uma falha, mas está intacta. Ainda bem que só eu tenho acesso. Não mais. Como assim? Alguém está querendo sabotar, mas eu estou impedindo. Afinal, eu sou um hacker. É. Faz sentido. Empeça o quanto puder. Sim, senhor. Senhor. Que foi? Um dos trodões escapou da contenção. Quantos trodões nós temos? Dois. Um macho e uma fêmea. Parece que a fêmea... Tá com... Ovos então, né? Droga. Foi um macho, né? Sim. Ele deve estar procurando a fêmea. Droga. Me chamou. Resolva o problema dos trodões. Ou melhor, do trodão. Vai. Sim, senhor. Droga, a luz apagou de repente. Tem alguém aí? Ah, droga. Tem alguém aí? Ah, enfim. Eu vou... Soldado. Sim, senhor. Você achou o trodão? Não, mas perdemos contato com um dos nossos soldados. Com... Um lá de dentro. Pera aí, o trodão tá lá dentro? Bom, o localizador indica que ele tá... Dentro do laboratório. Droga, o doutor Hulk tá lá dentro. Vou ter... Vou lutar pra lá. Eu vou com o senhor. Não, fica aqui fora. Por precaução, tá bom. Que barulho é esse? Ah, meu pai. Não queira queira... сл völlig matada. Claro queira, o adversário não vai passar. Ahem, o amigo! A CIDADE NO BRASIL